Tá aqui o vídeo de hoje, o vídeo de hoje, o vídeo de hoje do Bruno Musa, dá uma olhada. Dá uma olhada aqui. Olha o GDP aqui, ó. População, pá pá pá. O Japão, com 4 trilhões e 200, pela... Cada uma das pessoas do Brasil. E aí você vê se é o país dividido pelo número de pessoas. Assim você vê o realmente PIB per capita por cada uma das pessoas do Brasil. E aí você vê se é mais ou menos rico. Olha só que interessante, então. É que estão falando que o Brasil tá no top 10 de países mais ricos do mundo. Você acredita nisso? Ao analisarmos esses dados aqui. O PIB per capita no Brasil está lá embaixo e a gente vai entender. Vamos analisar o PIB nominal. Segundo o Banco Mundial, os Estados Unidos é líder, com 25 trilhões de dólares o seu PIB. Só que ele tá na dianteira, em número 1, em PIB nominal. Seguido pela China, com quase 18 trilhões. O Japão, com 4 trilhões e 200. Olha a discrepância, olha a discrepância que é os Estados Unidos e a China do resto do mundo, cara. E assim vai indo lá pra baixo, tá? Até que a gente chega aqui no Brasil, vamos ver exatamente. O Brasil tá na 11ª posição, com um PIB de 1,9 trilhão de dólares. Pois bem, quando nós analisamos o PIB per capita, veja só que situação diferente. Quem está na dianteira agora é Luxemburgo, que estava na 79ª posição. Posição número 69 de PIB nominal. Claro, é um país extremamente pequeno, portanto o PIB nominal dele é muito menor do que dos países grandes. Só que ele tem um PIB per capita de 127 mil dólares por ano. 127 mil dólares por ano. É o considerado o país mais rico do mundo. Que estava em PIB nominal... Ah, mas o Brasil deve estar com quantos mil dólares por ano ali? ...são número 69. Em segundo, Singapura com 78. É, vamos ver agora os dados corretos, né? Porque eu falei, ele tinha na minha bunda os números... ...muito mil. Em segundo, a gente vê a Noruega com 106 mil. Depois a Irlanda com 105 mil. E assim sucessivamente. Mas, ao analisarmos aqui o Brasil em PIB per capita, a gente vê que a gente está na posição número 83, com oito... Esse é o país mais... Esse é o top 10 país mais rico do mundo, olha aí, ó. Os políticos do Brasil, eu acredito que eles estejam no top 10 dos mais ricos do mundo. Agora, dá uma olhada, o Brasil está na posição 83, cara, da renda média da população. 1.900 dólares contra a liderança de Luxemburgo de 127 mil dólares. Se nós analisarmos aqui, colocarmos esse dado em valores aqui do PIB per capita, a gente vê que nós estamos levemente na frente do Gabão, da Sérvia, de Botsuana. A gente pede para a Montenegro... Só país top, né, irmão? O Brasil está ali só em país. O que acontece? Você está entendendo que o PIB é uma falácia? Tem um vídeo, acho que é do Marco Batalha. Eu preciso achar esse vídeo, cara. Falando que o PIB é uma falácia. O governo imprime dinheiro, empresta para ele mesmo e aumenta o PIB. O que aumenta o PIB, meu? O pobre não come PIB, você está maluco? Para as Ilhas Maurícias, a gente perde para a República Dominicana, perde para o Turquia, para o México, para o Cazaquistão, para as Ilhas Maldivas, enfim. Ou seja... Cara, Cazaquistão, irmão. O Brasil, ele é um país pobre por natureza. E sim, o Brasil teve a nota de crédito elevada pela FIT, mas continua sem ser um grau de investimento. E a FIT e tantas outras agências que já haviam subido... Obrigado, Bruno. Cara, e aí que tá, né, irmão? A gente exporta os melhores trabalhadores para fora do Brasil. A gente tem um poder de compra que é extremamente baixo, porque a gente tem CLT, que agrega... Agrega pra caralho valor na contratação de um funcionário. Tudo tem imposto para a DDL, tudo tem mais do que 50% de imposto. E sim, tudo tem mais que 50% de imposto, porque tem os impostos em efeito cascata. E aí tu pega o teu salário, e aí tu tem um salário onde... Tu tem um salário aqui de 1.420 dividido por 5. Tu tem um salário mínimo no Brasil de 280 dólares. E o que é mais maquiavélico ainda, né? É 280 dólares e tudo no Brasil custa mais do que o dobro ou o triplo do que nos Estados Unidos. Onde o pessoal ganha 1.700 dólares, o mínimo do mínimo do mínimo. Claro, cada estado varia. Tem estados que tem o valor hora maior e menor. 1.500 que seja, então. Igual, cara. Os caras têm no mínimo 5 vezes mais poder de compra. Tem 5 vezes mais poder de compra. Nem é mais 5 vezes mais poder de compra. É 5 vezes mais valor nominal, né, cara? O poder de compra tem 10, 15 vezes mais que a gente. E aí? Como é que a gente resolve esse problema? Sabe como? Com mais impostos, mais regulamentação e mais Estado. É assim que a gente resolve o problema. É assim que a gente vai ficar pobre pra sempre. Desse jeito. É assim que a gente vai ficar pobre. Tchau. Obrigado.